Obrigado, boa tarde. Primeiro, eu queria agradecer ao Barral e ao João pelo convite. Na verdade, eu não sou especialista em divulgação científica, na verdade, eu sou um cientista que acaba usando um pouco das redes sociais inclusive como ferramenta de trabalho. Eu acho que eu uso as redes sociais muito mais para eu conseguir talvez me tornar um cientista melhor. Quando a gente usa as redes sociais, tem que contar histórias. As pessoas gostam de histórias. E os cientistas também gostam de histórias. Então, pelo fato de eu estar, enfim, já escrevi para a Ciência Hoje, para a Ciência Scientific American, já escrevi para o Estadão, Folha, alguns artigos de opinião, isso me ajuda depois a escrever artigos científicos melhores. Então, essa acho que é a primeira vantagem de você usar as redes sociais enquanto cientista. Tem uma outra que é óbvia, que é você também prestar conta enquanto cientista para a sociedade. do que você está fazendo, visto que a maioria do dinheiro que a gente usa, e não é só no Brasil, no mundo inteiro, é dinheiro público para o tipo de ciência que a gente faz. E tem um outro exemplo também que eu acho muito interessante, é que aumentou muito a minha possibilidade de colaborações dentro da área de ciência. Hoje em dia, basicamente, os artigos científicos que eu recebo, que eu leio, eu leio porque eles passaram pela minha timeline do Twitter ou do Facebook, enfim. Então, isso acaba me ajudando bastante. E, quando a gente pensa na velocidade da ciência atual, se a gente ficar preso na maneira tradicional de você divulgar a ciência, isso acaba atrapalhando a ciência. Quem está na área acadêmica e precisa publicar, muitas vezes o artigo fica oito meses ou um ano até ele ser publicado. E tem alguns trabalhos que mostram que são poucas as modificações substanciais que acontecem no artigo, desde o momento da submissão até o momento da publicação propriamente dita. Então, de certa maneira, essas mídias consideradas alternativas ou as redes sociais acabam ajudando muito mais nessa repercussão da ciência e na velocidade que a ciência merece. Eu vou dar alguns exemplos mais próximos da minha área de como é importante essa relação com as redes sociais e com as mídias alternativas também, que talvez sejam mais, hoje em dia, até contemporâneas do que alternativas. Na época da epidemia do Zika, houve uma chamada da OMS dizendo que era importante você divulgar as descobertas científicas. Você tem uma descoberta científica, você compartilha em uma plataforma que a gente chama de pré-print. O pré-print é como se fosse você... O artigo está pronto, você coloca ali para os seus pares te ajudarem a melhorar o artigo antes de você submeter ele. Ele já está muito bem estabelecido na área de física, na área biomédica, que tem uma grande discussão, uma grande briga, muito por conta da hegemonia de algumas editoras. O Zewier, por exemplo, é uma das que mais combate o pré-print. E aí a gente acabou fazendo isso. Na época, era uma descoberta importante da relação do Zika com microcefalia, usando os nossos modelos celulares lá. E a gente colocou nessa plataforma de pré-print, seguindo o que a OMS estava preconizando. E a própria plataforma de pré-print fez um comentário no Twitter. E uma outra revista que estava com um artigo para sair, que era do grupo da Zewier, que era uma Cell, Cell Stem Cell, que chama, fez uma piadinha em cima do Twitter deles, que estava divulgando o nosso trabalho, dizendo que esse trabalho não foi avaliado pelos pares. Como é que você pode divulgar um trabalho avaliado pelos pares? E o editor do pré-print, o editor, na verdade, da curadoria do pré-print, falou que era engraçado, vocês avaliaram o artigo de vocês em dois dias. Quer dizer, qual a diferença de você divulgar o trabalho avaliado? Acabou que o nosso trabalho depois foi publicado na Science. Isso foi, de certa maneira, foi educativo, acho que, para os dois lados dessa questão. Mas é importante, então, a ciência acaba sendo muito mais rápida do que os meios convencionais. e que a gente sabe que, muitas vezes, não necessariamente eles vão ter um trabalho de curadoria tão bom, como esse trabalho da Cell Stem Cell, que saiu dois dias depois do nosso pré-print e que tinha sido revisado em dois dias. Especificamente em relação ao Twitter, é interessante, tem os dados que mostram, um trabalho na Science, deve ter sido uns três dias atrás, mostrando o impacto que o cientista pode ter no Twitter, não só com os pares dele. Se você tem mais do que 2.500 seguidores, significa que 38% de quem está te seguindo é de público leigo e 12% é de veículos de comunicação. Então, isso ajuda a gente a ter um canal direto com a sociedade e um canal com os jornalistas também. Isso é importante, se a gente pensar no impacto que se pode ter. E é importante, inclusive, para corrigir a ciência. Vou dar agora mais um exemplo, que é de uma pesquisadora japonesa chamada Haruko Obokata. Ela, alguns anos atrás, ela publicou um trabalho onde ela dizia que, mudando o pH, uma coisa extremamente simples se fosse fazer no laboratório, de uma célula, por exemplo, da pele, ela conseguia transformar aquela célula em uma célula igual a uma célula embrionária. Alguns anos antes disso, um pesquisador chamado Chidinha Manaka criou uma técnica que hoje em dia todo mundo usa, mas era muito mais complexa, você tinha que inserir os genes na célula e ganhou o prêmio Nobel por isso. E ela disse que ela conseguia fazer simplesmente mudando o pH. Publicou dois artigos na Nature, back to back, com essa ideia. E eu lembro que o jornalista no período de embargo me ligou perguntando o que você acha dessa descoberta. Eu falei, olha, fantástico, ela vai ganhar o prêmio Nobel amanhã, se essa for verdade, porque isso torna o processo de você criar material, peças de reposição, pensando em transplante de órgão, uma série de implicações muito grande. Enfim, mas como era tão fácil, um pesquisador da Califórnia chamado Paul Noffler, que tinha um blog muito ativo, ele falou, olha só, o negócio é tão fácil, vamos todo mundo começar a testar isso para ver se o negócio funciona. A gente testou aqui no nosso laboratório e centenas de outros laboratórios no mundo fizeram a mesma coisa, só que ninguém conseguia repetir o método dela. Tem uma coisa estranha. O negócio é tão fácil, é só trocar o pH para 5.2, a célula viraria uma célula embrionária, ninguém consegue, ninguém consegue. Ele começou a juntar, juntou centenas de exemplos e mandou para a Nature. Olha, esse negócio está errado. Ninguém está conseguindo, a Nature não, a gente tem que fazer o nosso comitê e tal. Resumindo a história, ele conseguiu quebrar o artigo, o artigo foi retirado com uma agilidade muito maior por conta das redes sociais, por conta de ele ter feito uma análise ali em tempo real com os pesquisadores dizendo que não dava para fazer isso. Então, é um exemplo interessante de como as redes sociais podem funcionar a nosso favor. E também o esquema dos pré-prints, que eu dei como exemplo. Por outro lado, em março, eu fui em uma reunião, em um jantar na Califórnia, com o que estava presente, o Steve Chu, que foi ministro da Energia do Obama. E ele estava comentando como o Trump, eles estavam usando de uma série de ferramentas para negar o aquecimento global. E uma das ferramentas que foi interessante que eles estavam usando era eles publicarem pré-prints, ou seja, pré-print é aquele artigo, como eu comentei, você compartilha esse trabalho para que outros pesquisadores critiquem melhor esse trabalho. ele começou a... O pessoal contrário ao aquecimento global, a que não acreditava no aquecimento global, ou seja, para tentar tornar o material mais científico, eles publicavam esses pré-prints e depois tweetavam os pré-prints, como se fosse uma legitimação daquele resultado, que, na verdade, não passaria em nenhuma revista científica. Então, isso a gente tem que ainda trabalhar de como lidar com a questão das redes sociais e de como ela pode também ter uma... Dependendo de quem está trabalhando com a notícia, o cuidado que a gente tem que ter com a curadoria. Mas eu acho que a gente tem muito mais benefício do que problemas ou dificuldades com as redes sociais. Ela ajuda, pelo menos do ponto de vista científico, a corrigir, principalmente o Twitter, menos o Facebook, mas o Twitter, essas questões. Tem um outro exemplo, acho que eu tenho mais... Tem. Um outro exemplo que é recente também, que foi uma matéria que saiu na Science para um jornalista de ciência muito conhecido, muito respeitado, que é o John Cohen. Ele visitou um laboratório em que... Na verdade, ele assistiu a uma palestra em que o pesquisador dizia que estava criando cérebros de hominídeos, do homem de Neandertal. E aquele negócio deu uma repercussão imensa. Ele fez um trabalho na Science e saiu em praticamente todos os jornais. aqui no Brasil foi só a Folha e a Estadão que não compraram a história. E porque, na verdade, não era bem isso e o artigo nem estava publicado. Então, por conta dessa necessidade de visibilidade, você tem alguns cientistas também puxando um pouco demais essa corda e, às vezes, as revistas também puxando demais uma visibilidade, uma divulgação de algo que ainda não está completamente também estabelecido como uma descoberta científica. Então, a gente vive num momento em que as redes sociais fazem parte da nossa vida. Eu acho que elas são muito importantes para as revistas convencionais. Eu estava até conversando mais cedo com o Barral perguntando a questão do, por exemplo, a importância das editoras terem Twitter, terem uma ação mais forte nas redes sociais, porque isso é que está pautando outros veículos, inclusive ajudando os próprios pesquisadores. Como eu falei para vocês, e eu estou dando exemplo pessoal, mas são centenas de pesquisadores do mundo inteiro que usam muito as redes sociais como principal ferramenta para identificar novos artigos científicos, novas descobertas, e isso a gente tem que conseguir incorporar. E a questão do pré-print também é uma discussão que está crescendo muito no mundo. Existe um movimento que é chamado ASP Bio, que tem essa ideia de você discutir o pré-print como uma ferramenta para acelerar a ciência. Na área de física, já é algo que está incorporado há muito tempo. em outras áreas, principalmente na biomédica, você tem uma resistência grande, muito por conta de quanto empresas como a Eusevier faturam por mês. A Eusevier fatura mais, por exemplo, que o Google, fatura mais que a Apple, justamente trabalhando com artigos publicados por pesquisadores que usam dinheiro público e depois têm que pagar para poder ter acesso à revista. A Alemanha e outros países estão fazendo uma briga muito grande com a Eusevier, e eu acho importante a gente ter essa discussão interna no Brasil também de se tentar, no mínimo, reduzir, não vou lembrar de cabeça agora o quanto que o Brasil está investindo para ter acesso à biblioteca da Eusevier, às revistas, o que, obviamente, é muito importante para a nossa comunidade, mas o valor, eu acho que ele é muito proibitivo e todo o sistema está muito amarrado dentro de algo, de uma curadoria que não necessariamente garante a qualidade do trabalho, dá para ver o número de trabalhos que são simplesmente retirados e retratados, e pelo tempo que demora e que a gente sabe que depende de outros fatores, que não necessariamente é a qualidade do trabalho, às vezes você fica com o trabalho um ano para ser aceito e muitas vezes depende do tempo do revisor que também é um membro da comunidade científica e que não ganha nada para revisar e que às vezes fica meses para conseguir revisar aquilo. Então, a gente talvez tenha que refletir enquanto editoras, enquanto cientistas, de como lidar com essa nova realidade, com essas ferramentas de mídias alternativas e de redes sociais para tornar a ciência mais visível para o grande público, o que também é importante, a gente viu agora essa situação com os cortes de bolsa da Capes, principalmente, como teve uma repercussão grande nas redes sociais, isso acabou, pelo menos é o que eu acredito, tendo um impacto no governo, inclusive, para repensar, enfim, pelo menos essa foi a leitura que eles fizeram, foi o que eles divulgaram. Então, é importante a gente poder usar essas redes sociais, não só para ter um engajamento maior da população nas questões científicas, a gente tem muito pouca voz, e aí eu faço aqui um pouco da defesa do programa do Bial, que é um dos programas que está dando muita visibilidade ou abertura para a gente falar de ciência, e isso eu acho importante, independente de todas as críticas feitas à emissora, mas pelo menos no programa eu tenho total liberdade de sugerir pauta, de criar pauta, a gente está colocando, se vocês repararem, não sei, passa muito tarde, mas está disponível na internet, a gente está sempre colocando questões relacionadas à ciência, isso acaba sendo importante, então a gente, ao mesmo tempo, tem que tentar se aproveitar onde há espaço para falar de ciência, porque senão a gente fica na nossa bolha, e isso acaba interferindo muito com como a gente pode, inclusive, reagir ou se defender ou se municiar de argumentos para evitar uma redução ainda maior dos investimentos em ciência. Então, para eu encerrar, são dois pontos para reflexão, um é da gente tentar usar melhor as redes sociais, e todos, eu digo, cientistas e editoras, e todos que trabalham no ambiente acadêmico, porque isso é uma realidade, isso é o que as principais universidades do mundo estão fazendo, as principais revistas do mundo estão fazendo, do ponto de vista de um cientista, essa é uma ferramenta que me ajuda muito para ter colaborações, para definir para onde eu vou enquanto cientista, e ela também agiliza a pesquisa, porque a gente pode divulgar um trabalho rapidamente, e se o trabalho não tiver qualidade, ele vai ser rapidamente discutido, enquanto que, muitas vezes, nas revistas tradicionais, você fica um ano para publicar o trabalho, e isso não é nenhuma garantia total de que aquele trabalho vai ser extremamente bem, foi bem revisado, porque muitas vezes as revistas lidam com um ou dois revisores, isso não é nenhum carimbo, nenhuma chancela perfeita de trabalho, e tem até um artigo que mostra que as modificações que vêm de um artigo que é colocado como pré-print e depois que é publicado são mínimas, quando você publica um artigo, ou quando você compartilha enquanto pré-print, o trabalho já está numa, você tem que ter um cuidado de nada, porque é você se expondo, quando você coloca em uma revista, muitas vezes as revistas principalmente chamadas predatórias, elas têm uma série de paywalls, que você na verdade só vai ter acesso ao título e ao resumo, então você nem sabe se o trabalho é de qualidade ou não, então basicamente esse é o meu recado e a ideia é muito mais da gente poder depois debater sobre esses temas. Obrigado. Obrigado.